Universidade do Estado de Minas Gerais, Educação Física e Lazer, 6º período. Vivenciando o lazer e o ócio no curso de Educação Física. Integrantes Clóis Jesus Débora Viana Guilherme de Castro Tatiane Rezende Victor Simões O presente vídeo tem como objetivo apresentar as experiências vividas pelos alunos do 6º período na disciplina Lazer e Educação. Foi proposto pelo professor Marcos Maciel a visita em diferentes locais no Estado de Minas Gerais, possuindo características diferentes, como um evento de trekking, uma visita ao asilo, a visita aos museus do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, a visita ao Museu Artes e Ofícios e a visita à Canela de M. Park Adventure. De acordo com o livro de Martins e Batista, O Ócio nas Culturas Contemporâneas, Teorias e Novas Perspectivas em Investigação, A dimensão da solidariedade do ócio é a manifestação social do ócio, na medida em que se baseia nos valores humanos e sociais e está associada ao benefício para outras pessoas. A dimensão solidária caracteriza-se pela prática da solidariedade durante o tempo livre, e esta, por sua vez, é satisfatória, livremente escolhida, promovendo para quem o pratica o sentimento de alegria e bem-estar. Tracking De acordo com o Pinto 2008, Lazer e Educação é fundamental para a inclusão e o acesso de todos na realização de múltiplas ações, pois cria a oportunidade de ampliar e diversificar o número de práticas culturais vividas no lazer, a partir de vivências significativas para os sujeitos. Esta experiência proporciona ao sujeito equilíbrio psicológico, desenvolvimento pessoal na relação consigo mesmo, com o trabalho, com as outras pessoas e com a natureza. Museus De acordo com Bertini 2005, citando Dumas Edier, classifico o lazer em cinco grandes categorias, sendo a segunda o lazer artístico, que está ligado às danças, teatro, cinema, artes plásticas, entre outros. Já segundo o Pinto 2008, a função estética pelo e para o lazer alicerça-se no desenvolvimento da sensibilidade, autoconhecimento, reconhecimento e valorização da diversidade cultural. Marcassa 2004, diz que a intervenção pedagógica do lazer deve ultrapassar os limites da ação cultural, devendo-se articular a realidade socioeconômica e tratando-se de uma proposta que visa a superação das atuais condições materiais de existência. Já roda em 2009, numa perspectiva humanista, o ócio pode beneficiar o homem em muitos aspectos, autodescoberta, desenvolvimento psicológico e social, saúde e qualidade de vida. Já Montiagudo, 2013, diz que para poder falar do ócio, é necessário que os comportamentos em causa envolvam experiências satisfatórias, culturalmente aceitas e positivas para o sujeito, em termos de crescimento, maturidade e desenvolvimento pessoal. Música 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 Canela de Ema Adventure Park Segundo Kafka2002, a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, muitas vezes vencendo os desafios. A Cidade de Ema Adventure Park Se a experiência é o que nos acontece e se o sujeito da experiência é um território de passagem, então a experiência é uma paixão. A experiência proporcionou medo, tensão entre liberdade e superação, no sentido que trouxe felicidade e ao mesmo tempo a satisfação de cumprimento de uma tarefa, que na realidade foi sendo uma diversão. Legenda Adriana Zanotto